Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a vasectomia que o Ítalo fez, o porquê decidimos fazer, o exame necessário, como foi a consulta médica, valores que nós pagamos, vou contar tudinho pra vocês nesse vídeo. E já quero adiantar que vai sim ter a parte 2, a parte 2 vai ser um vlog do dia da cirurgia dele, vou mostrar como que foi, como foi pós-operatório, vou estar vlogando tudinho pra vocês, tá bom? E antes de eu começar a falar aqui o alma doida, já quero pedir pra você deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal pra você estar recebendo os vídeos novos que eu posto toda semana. Já no início do vídeo também, quero falar que caso você seja homem, não se sinta confortável em mandar uma mensagem pra mim relacionado a isso, a vasectomia, eu vou deixar aqui o Instagram do meu marido, daí você pode seguir ele e comentar com ele, tirar suas dúvidas com ele também, que eu tenho certeza que ele vai ser bem atencioso e pode te ajudar, tá bom? E, né, me sigam lá no meu Instagram também, poliana13andressa, quem me segue por lá já sabe como que foi a cirurgia, já sabe como foi a recuperação do Ítalo, já sabe tudo, porque eu mostro tudo em tempo real pra vocês lá. Então, se você quiser saber tudo em tempo real e quiser ter uma relação mais íntima comigo, me segue por lá também, tá? Antes, gente, eu acho importante contar pra vocês o porquê nós optamos pela vasectomia, né? Pra quem não sabe, caso você seja novo aqui no canal, nós já temos dois filhos, né? Um casal, tem um menino de 12 anos e uma menina de 4 anos e a gente entendeu que dois já era o suficiente. Assim que a Laysa nasceu, o Ítalo já teve certeza de que ele queria parar ali, né? No segundo filho. Eu confesso que eu levei um pouco mais de tempo pra aceitar isso, de que realmente dois já tava bom. Quando a Laysa fez por volta de dois anos, eu tive uma vontade muito grande de ter outro filho. Não sei, gente, eu acho que é uma coisa bem de natureza mesmo, sabe? Sentir aquela necessidade, aquela vontade de passar por esse processo de novo, de engravidar e... Ai, nossa! Mas passou um tempo e essa vontade se acalmou no meu coração e eu decidi que então eu estava preparada também pra não ter mais filhos. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça e o Ítalo também tem na dele, de que mesmo que a gente não tenha mais filhos, a gente pode ajudar crianças que já estão aí no mundo. Ao invés de colocarmos mais uma criança no mundo, por que não ajudar as que já tem aí, né? Tem tanta criança que passa dificuldade, passa necessidade e precisa de ajuda. Então, se Deus abençoar e um dia a gente tiver uma condição financeira melhor, ao invés de ter um outro filho, a gente vai ajudar outras crianças que já estão aí e que vão receber muito bem a nossa ajuda. E daí, então, feito isso, decidido isso na cabeça dele e na minha também, quais eram as opções pra gente não ter mais filho? Ou eu continuava tomando anticoncepcional, ou eu colocava o DIU, ou eu operava, ou o Ítalo fazia a vasectomia. Dessas opções que a gente tinha, a menos invasiva era a vasectomia. Eu já queria parar o anticoncepcional, porque chegou num ponto em que eu estou sentindo que ele não faz mais bem pro meu corpo. Eu tô sentindo algumas coisas que estão me prejudicando. Eu não sei se realmente é 100% pelo anticoncepcional ou não, mas eu quero pagar pra ver e quero tirar o anticoncepcional da minha vida. O DIU, a gente leu bastante sobre o DIU e conhece algumas pessoas que colocou. Então, tem aqueles pós e contra, não sei o quê, e tem mulher que sofre bastante também. Então, não era uma opção. Seria uma opção caso o Ítalo não aceitasse a vasectomia, né? Porque a cirurgia da mulher, né, pra não ter mais filho, eu acho ela um pouco invasiva. E eu não me sinto preparada pra fazer essa cirurgia. Levando em consideração também que eu não tenho uma recuperação muito boa. Então, chegamos à conclusão de que a vasectomia seria o mais interessante. O Ítalo super aceitou. Na verdade, partiu dele a ideia de fazer a vasectomia, né? Não foi uma coisa que eu que fiquei insistindo pra ele. Partiu dele, até porque eu acho que se é no corpo dele, é ele que tem que decidir. Quando terminou a cirurgia, eu agradeci ele por ele ter feito isso por nós, porque ele mexeu no corpo dele. E foi pensando em nós dois, não foi pensando só nele. Ele pensou em mim também, pra eu não precisar passar por isso, pra eu não precisar tomar remédio. Então, foi uma decisão por nós dois. Então, o que eu fiz, né? O que me cabia ali no momento era agradecer ele por ele ter tido essa decisão. Tá bom. Feito isso, feita essa decisão, a gente foi procurar um médico. A gente foi agora, em junho, no dia 3 de junho, numa consulta médica. Ah, importante, antes disso, nós procuramos algumas clínicas menores pra ver se eles faziam e tudo, e nenhuma fazia. Todas elas aconselhavam a gente a procurar um hospital. Então, caso você more aqui no Japão também, já vá direto num hospital grande, tá? Porque muito provavelmente nas clínicas eles não vão fazer. Apesar de ser uma cirurgia simples, eles não aceitaram fazer, tá? Mandou a gente ir pra um hospital grande. E também, pra quem não sabe, vasectomia, em japonês, né? Em Nihongo, chama Paipukato, tá? Caso você queira saber pra você pesquisar um pouco mais, chama Paipukato. Daí nós fomos, marcamos essa consulta aí. Marcamos não, a gente já foi, no mesmo dia já foi atendido pelo médico. Gente, a entrevista aqui, né? Que eles fazem a consulta, foi até que bem simples. Porque eu e o Ítalo já tínhamos na nossa cabeça que ia ter que passar por psicólogo, por isso, por aquilo. Que foi o caso que a gente já viu com algumas pessoas, né? Mas aqui no Japão não foi, foi bem tranquilo. Já adianto que o plano de saúde não cobre, tá? Tem que ser tudo no particular. E pra quem tá aí no Brasil, eu sei que vocês vão me perguntar se aqui não tem SUS, se não daria pra fazer pelo SUS. Mas não, aqui no Japão não tem o SUS. Então, tem que ser no particular mesmo, tá bom? E daí a gente foi nessa consulta, o médico explicou pra gente todos os pós e contras. Ele deixou bem claro que essa era uma cirurgia que não tinha como ser revertida. Ou seja, a gente tinha que estar muito certo do que a gente queria porque não tinha como voltar atrás. Ele perguntou pro Ítalo se o Ítalo tinha certeza. Ele perguntou pra mim se eu tinha certeza, se eu realmente não queria ter mais, se eu estava de acordo com essa cirurgia. E eu falei que sim. E após ele fazer toda essa explicação, ele fez, inclusive, um desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que é bem engraçadinho. Cadê? Ó, ele fez o desenhinho mostrando como que ia ser a cirurgia, fez toda a explicação. Então, eu vou deixar aqui pra vocês uma foto de basicamente tudo isso daqui que ele explicou pra gente. Pra caso você ainda não saiba como funciona a vasectomia, você vai entender um pouquinho só por essa foto bem simples. Então, feito isso, feito toda essa explicação, tendo a confirmação de que nós dois não queríamos mais ter filho, ele fez nós dois assinar um papel, tá? Tanto o Ítalo quanto eu tivemos que assinar um papel de que a gente entendeu toda a explicação e de que a gente estava ciente de que era uma cirurgia irreversível, né? Ele já encaminhou o Ítalo pra fazer os exames. Ele fez o exame de urina, exame de sangue e também tirou uma chapa, tá? Terminados os exames, a gente voltou pro médico e passou com a enfermeira. E a enfermeira já fez a explicação de como seria a cirurgia. Deu um papel pra gente também. Bem, aqui, ó, com toda a explicação... Ai, tá estourada a luz, né? É porque tá de dia, então tá oscilando. Com toda a explicação pra gente de como seria a cirurgia, de o que ele teria que levar e afins, a cirurgia do Ítalo foi marcada pro mesmo mês, no dia 25, tá? E a cirurgia estava prevista pra acontecer 11 horas da manhã. Os cuidados que eles pediram pra ter antes da cirurgia, até as 7 horas da manhã do dia da cirurgia, o Ítalo podia comer. Depois das 7, ele já não poderia comer mais. E a água era até as 9 da manhã. Depois das 9, ele já não podia mais tomar água também. A enfermeira pediu pra que ele fosse de banho tomado e que ele fizesse a depilação íntima, né? Pra tirar todos os pelinhos ali daquela área, porque caso ele não fosse depilado, na hora eles iriam ter que passar de leste, teria que depilar. Pediu também pra ele levar uma peça íntima extra, né? No caso, uma cueca. E foi só isso, gente. Basicamente isso. É uma cirurgia simples, que não precisa de muita coisa. Aqui na explicação, tá falando que de preferência pra você não dirigir o seu carro no dia. No nosso caso, o Ítalo dirigiu, tá? Ele não teve problema, ele conseguiu. Mas se você é uma pessoa mais sensível pra dor, leve outra pessoa pra dirigir pra você no dia, tá bom? Essa consulta e os exames, gente, saiu 18.690 ienes, tá? Aqui, ó. Aí, no dia da cirurgia, nós pagamos pro hospital mais 44 mil ienes. Foi esse o valor da cirurgia, tá? É... Peraí, que a luz tá estourada, mas eu consigo mostrar, ó. 44 mil ienes, tá bom? Eu vou tá colocando aqui na legenda pra vocês o valor que vai tá dando em reais com o dólar hoje. E depois, né, agora da cirurgia, que ele já fez, dia 25, eles marcaram uma outra consulta pro dia 3, que vai ser só pra tirar os pontos. E depois de um mês, vai ter uma outra consulta, que eles vão fazer um exame, né, o espermograma, pra saber, né, se a gente já pode se livrar do anticoncepcional, ou ainda não, pra saber, né, como que tá os espermas dele. Eu acredito, tá? Acredito que nessas consultas vai custar em média 3 e pouquinho, 4 mil cada uma. Caso passe desse valor, eu comento com vocês lá no meu Instagram, tá bom? Ou eu volto aqui nesse vídeo, daqui um mês, e deixo aqui nos comentários, se o YouTube tiver deixado, né, se tiver com os comentários liberados, eu deixo aqui nos comentários se passou esse valor ou não, tá bom? Então, caso você vá fazer essa cirurgia aqui no Japão, você vai gastar por volta de 70 mil ienes, tá bom? Eu vou tá deixando também aqui o valor em reais pra vocês terem uma ideia. A medicação que eles deram pro Ítalo foi só dois comprimidinhos, que já tá incluso nesse valor de 44 mil, tá? Eles deram um remédio pra dor e um remédio anti-inflamatório. E foi só isso, gente. Eu acho que de gastos também é só isso, né? Gente, eu acho que eu esclareci todas as dúvidas que vocês poderiam ter, mas caso ainda ficou alguma dúvida, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou pode me consultar lá no meu Instagram, ou pode falar com o Ítalo também, que ele pode ajudar vocês, tá bom? Já vou aproveitar que eu tô aqui fazendo um jabá da minha loja também, né, um assunto nada a ver com nada, mas não vou perder a oportunidade. Como vocês estão vendo aqui o meu cenário de fundo, é minha loja. Pra quem não sabe, eu vendo cosméticos do Japão pro mundo inteiro, tá? Eu entrego no mundo inteiro. E eu tenho um Instagram, onde eu mostro dicas, faço resenha dos produtos, e é um catálogo de tudo que eu vendo, que é Poliana Japão. E as vendas são feitas pelo meu site, polianajapan.com, tá bom? Se vocês quiserem fazer orçamento de algum produto, pode ir direto lá no site, já coloca lá no carrinho, na cestinha, faz um orçamento. O nosso site, ele é bem legal, que ele tem um sistema de fidelidade ao cliente. A cada compra que você faz, você acumula pontos, e depois desses pontos, você pode trocar por desconto numa próxima compra, ou comprar um novo produto. Eu acho isso bem bacana, né? É uma coisa muito japonesa, isso, que eu implantei no nosso site, pra poder presentear vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece que eu vou liberar a parte 2. Sais show good, janken poe. Eu vou liberar a parte 2 daqui um, dois dias, já mostrando o vlog de tudo como que foi a cirurgia, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!